A estimativa de crescimento do PIB agropecuário passou de 2,8 para 1% segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Exatamente. Para explicar essas projeções, nós convidamos o meu xará, Pedro Menezes Garcia, pesquisador associado da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. Oi Pedro, bom dia para vocês, já muito bem-vindo ao Agro Manhã. Olá, bom dia Pedro, tudo bem? Tudo certo. Bom dia Pedro. Pedro, a gente começa com a questão, começando a explicar o que vocês analisaram, como é que é o cálculo, como é que essa estimativa é feita para o valor adicionado do setor agropecuário? Então, a gente considera como estão as estimativas de produção que saem no LSPA, que é o levantamento que o IBGE faz para as culturas da produção vegetal, e também a gente faz projeções próprias para os produtos da produção animal, que são bovinos, suínos, frangos, leite e ovos. Com base nisso, a gente evolui o que já foi divulgado pelo IBGE nos anos anteriores e a gente chega a um valor adicionado para o setor agropecuário em 2022, que aí, mais comumente chamado como PIB, no caso, quando está tratando o setor, a gente fala valor adicionado, né? Certo. Agora explica para a gente, né, porque em relação à soja, um dos principais produtos analisados, o que vocês apontam? Porque a gente sempre está vendo aí uma safra muito positiva, e no caso de vocês, o estudo aponta uma queda na produção. Explica para a gente. Isso, é. A última estimativa do LSPA já veio com uma queda grande para a produção de soja, e aí é devido a problemas durante o desenvolvimento de seca, que prejudicou a produtividade da cultura nesse ano. Como a soja é o produto mais importante da produção vegetal, e a produção vegetal em relação à produção animal é a que tem maior peso para o valor adicionado ao setor, isso tem um impacto muito grande sobre o resultado. Ano passado, antes da fase de colheita, a gente vinha com uma perspectiva de aumento da soja, mas isso foi revertido para uma queda bem elevada, e isso impactou bastante a estimativa que a gente tinha maior para o ano, né? A gente tinha uma estimativa de 2,8%, a gente passou para 1%. Principalmente porque a soja é um produto muito importante e está com uma perspectiva de queda no ano. Agora, Pedro, em relação às outras culturas, como café, cana, milho, o que vocês estão projetando aí no IPEA? Sim, a boa notícia para essas culturas, que também são bem importantes para a produção vegetal e para o setor como um todo, é que elas estão com uma perspectiva de alta bem forte. Então, elas estão conseguindo compensar essa queda da soja. O que a gente tem atualmente é um resultado de crescimento de 0,3% na produção vegetal. Então, essas culturas, que também são importantes, estão conseguindo sustentar o resultado na produção vegetal, apesar da queda da soja. Mas, sempre é bom lembrar que, como ainda não estão na fase de colheita, tem que ser visto com alguma cautela e algum problema climático pode prejudicar um pouco esse resultado da produção vegetal, que, por enquanto, ainda está no campo positivo. Agora, conta para a gente o desempenho do setor animal. Qual a projeção? Isso. Então, o setor animal é o que mais deve contribuir para o resultado positivo do setor agropecuário como um todo. A gente está com uma perspectiva positiva para bovinos. Os dados que a gente tem visto mais recentes, de dezembro e janeiro, são melhores em relação aos mesmos meses do ano anterior. Então, a gente está esperando uma perspectiva bem positiva para bovinos, com um crescimento de 3,8%. E a gente espera também que tenha um crescimento expressivo em suínos e frangos, não tão bom quanto a gente viu no ano passado, mas uma taxa relativamente alta. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento de 3% para a produção animal, que vai segurando o resultado positivo do setor como um todo no ano de 2022. Tá certo, então, Pedro. Olha, muito obrigada pelas informações, viu? Logo, logo a gente volta a falar para saber das novas estimativas aí com vocês. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Para vocês também. Obrigado por receber. Olha, Pedro. Obrigado.